Hello, carçal! E na vida diariamente com alegria E na vida ilanta com autoestima, com energia Até mercei, mais brilhante com nunca Mercei, mercei, mercei Tá educada Mercei, mercei, mercei Tá entretenendo Mercei, mercei Acibo contento Concientiz a gozão Educativo Mercei, mercei Tá positivo Tembo agar, sintonizar Mercei, mercei Brilhando na cana de estrés Televisión directa Agüe, mita pensa Solamente pensamento nan di paz Mita papi, solamente palabra nan di paz E mita hazi, solamente acción nan di paz Que afirmación aquí Mi querese Omi Doshi Televidente Un feliz Mercei Mi saco nan ta Mi más que nan ta Trajando Nan ta Sintonizar Mercei Educar Informar Montego Eduxi Famili De televisión Directa Canal de estrés Manto agora Bonsa Nicolás Tade importa Pasco Tade importa Asabau Nagia al jubili Busca bo Bonita regalo nan Pabua así Otro contento Agüe Mani ma visa Noste ba itin Tepa mayor Asi na gustah Noste ba itin Lustri Banos treyan Algo masi bonita Con un grupo di hene Tabin Comta nos Con adeve Asi un obra Di mes tambe Noste Nos parte di Belleza Poso misako Amo ta cinta Tucha Di arne clava Por isibi Bo Tepna Pero Pero May que se Ila Conos mentiru Bista Banos bonita Mueble Nan di The Furniture Palace E Barcurekna Aqui Asi na elegante Color di Mani un chinisci Platea Botan en oro Platea Oro Metallic Sorry Anto Masi bonita Més blanco Si abo Que Cane bu Barcurekna Vai an The Furniture Palace Ando no lupi Da riba Mugulario Novo Conan a Recibi E 20% Of mas També Riba Cierto Mueble Nam Mas Anto Serona Man Si bo Que Asi Un fianza O Pagana Poco Poco The Furniture Palace Aina Winston Churchill Weah Ahora Que De Momento Para nos Va Entrar Riba Nos Autoestima Vamos Alante Anto Aben Nos Tama Papi Tengo Tópico Sumamente Interesante Vamos Tanta Tanta Aben Agradecí Para ser Único E Maravilloso Como está No lupi Da E Cose É 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 Único E Maravilloso Não Tem Manera Boa Também Se Está Menos Não É Imitar Outro Por De Ta Manera Outra Se Noss Cada Um Tá Um Aben Se Pagando Relacion Que Cota Relacion Relacion É Comunicação É Convivência É É Manera Que Anda Que Se Dios Todo Poderoso Se Com Amigo Se Com Colega Of Pareja Of Boyunan Of Família Tá Mas É Importante Ora Noss Tapa Pedir Relacion Pa Noss Tene Cuenta Manera Bisa Ou Me Hinta Cu Nota Turende Tame Son Coz Den Un Relacion Manera Noss Tavis Tá Importante Paboduna Pero Tá Importante Paboh Habri Bones Paboh Recibi També Mas Importante Tá Cubo No Cambia Ningún Rende E Cibotivo Tene Cuenta Cune E Cambio Tassoso De Momento Cubo E Rende Hay Un Awareness Noss Tavis Satori Que Me Derepiente Sine Aqui E Réparar Cu Ei E Cosa Que Me Tengo Sede Outra Manera Pa Teng Un Bon Relacion E Mas Importante Comprension Tá Mas Importante Paboh Teng Empatia Que Mén Pone Bones Aboh No Que Pa Otra Hacikubo De Un Relacion No Por Hacikub Un Gende Obviamente Un Cosa Render Bo De Un Persona Pero Si Para Que Tu Pensa E Cosa Render Bo Molestia De Un Persona Tá Pasol Tá Aboh Mesti E De E Ofta Un Cosa Aboh Teng Gana De Teng Para Que Tu Bon Lo Que Ma Bis Aboh A Naturalmente Promet Cosa Conos Mes Teng Un Relacion Cubo Mes Un Relacion Cud Dios Tata Toda Poderoso And Un Momento Cubo Teng Relacion Bon Cubo Mes I Cud Dios Por Teng Relacion Cud Otra Hende And Tambe Bestia Nang Riba Mundo Relacion Cud Naturaleza Teng 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 Mundo Amida Gusta Bestia Teng 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 Mas é importante para nós terem em conta que é parte aqui. Então, mais outros irmãos, nós vamos detalhadamente para que tu, na cada tipo de relação, com a boa portada de uma vida, uma vida feliz. Lanta a autoestima, Aue, com essa direita, é a relação com o mês. Naturalmente, nós estamos em companhia de Botanical Science of Nature, Aue Mejinta, e guarda a boa corda, passa a busca a boa village candle, e a análise de imagem, a roupa, bela mês, para o fim do ano, começa a preparar o ambiente do XI, lanta a autoestima e a traga a boa relação. Nós temos um corte publicitário, e agora nós temos mais de Merci, Educai e Informa, junto com o que é do XI no meio, de Televisão Diret, Canal de Estresse. Nós temos mais. Nosso bem, a minha família de Televisão Diret, Canal de Estresse. Aue, e que para você não me deixa, trove, é meu seu blog, seu screen, que tem no mercado atualmente. É de roupa qualidade. Um, não se curta com essa paraben-free, que é uma pessoa que está alergada para a paraben, então, com um cutis delicado, e sabe que você usa? Nos corral eilis. Também, mas é uma pessoa que está corral-friendly, que é uma pessoa que está, que é uma pessoa que está aqui, e ela faz aqui, para que você possa proteger a corral, e piscar a toda a pessoa que tem a água. Isso é SPF 30, e é uma pessoa que está com a água, é uma pessoa que está com água, durante o dia. Então, se você pode proteger a corral, você pode proteger a corral eilis, com o meu sunscreen que tem atualmente. Naturalmente, é otimível na tua bonha boutique, na tua bonha supermercada e na tua e kiosca que você vende sunblock com o botão na mão. Também me lembro que o Animal Party anunciou com o Science Diet Hills a Drenta, tanto para o cachorro e para o puxar todo tipo de cachorro. Quem botão é forte é puppy, large breed, small bites para puxar todo tipo de cachorro naturalmente. Então, vou passar a Ana livremente na Caracas, vai vai dar 203, vou te pedir para o Science Diet Hills. A mim, criado e cachorro, a mim está recomendável ora botem puppies ou botem cachorro que você sabe com o lobo que tem na deck, onde não está bizarro no pavimento. Começou a dormir e trempando o Science Diet Hills passou e tem 2 sortos de vitamina e proteína em G. Bom, agora que é o momento, me deixe em âmbito, nós vamos para a Tepa Maior. O Centro Marraico está base de fruta e verdura fresca. Quando há, nós vamos para esse rabo, quando se macha seca, com alfalfa, spruz, isso beneficia. Botava-se a qual alfalfa está rico na fibra, está excelente para o funcionamento de botripa, botava-se a qual alfalfa está contene excelente fuente de proteína, que está mais bom mesmo para o cutis e boca beira, botava-se a qual alfalfa está ajuda a combater eussemia, botava-se a qual alfalfa está reducido, todo tipo de inflamação, botava-se a qual alfalfa está ajuda a boost o sistema imunológico, botava-se a qual alfalfa também está sendo contado de Superfood, alfalfa também está obtenível aqui no Centro Marraico, a mim da compra de verdade um placer. Nós estamos em back-studio. Alfalfa, bom mês, mais bom mês para botar um bom menú diário. Obrigado a todos nós, mas nós estamos em um bom dia, mas nós estamos em um bom dia para nós, então nós estamos em um bom dia, nós estamos compartilhando com o dia a dia. Agora nós estamos em um tempo, mas nós estamos em um tempo, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 POR TURLO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A DONNA BRASIL A nós vai somente importante dor com nossa preparada nos jovens não soube se é aí que nos cinco preparados maior não dia 21 com 22 na teatro luna blau seis horas da tarde no seu seminário especial para maior não o que se enganam junha nos que prepara o time o time ou you que vai estudar aquela corso de região afirmou lana sobre nos facebook e já em anos vai donar informação como outra prepara boiú o que vai me interessante naturalmente outro cima da boole papo e dj dan kisela insumamente interessante do mito espera que te pnão como está na aumenta bastante tênico enta conan a boiú concentrar meu bom não sei concorda publicitaria ora não está bem assim mas papo de mercei educar e informar com televisão direita não está bem nos hoje está evidente no mês a co-hope placer e amor nos adembo casco Eu vou permitir, então, me quero começar a acordar, você riva a nossa água. Acorda, 8 glas de água para dia, mas que com frio, está assim, mas que você tem air, com quanto a água ser, está caindo. Então, uma boa água, está a plus essência, com a sua peça 9.5, que está hidratar, purificar, balançar, fortificar, então, é mais dux, está, que está livre de clor e flúor. Su peça 9.5, e se está, se diz, é uma água pura alcalina. Vamos começar a nossa bebe água, nós temos um bebe água de qualidade. Unda nós está aí, naturalmente, na harmonia de Zafan e harmonia Professor Kern-Campoé. Agora aqui, nós vamos mesura, põe luz, riva, nos traerão. A água, nós estamos põe luz, riva, em gelo, um obra. Então, naturalmente, riva é estreia, não, quando tem obra, mas se nós estamos junto com a água, Mouriane, está bom, me sabe? Sim, correto. Sim, com uma atriz, a gente tem uma ilustre, mas também nós temos um representante de Gaming Control Board, senhora Daphna. Bom dia. E um representante de FMA, senhora Chanel. Bom dia, se nós. Obrigado. Obrigado pela invitação. Obrigado. Nós temos um nome de uma obra mais especial. Agora vamos. Que saqueu? Vai, que saqueu? Vai, que saqueu? Que coisa está aí, está? Conta-nos. Na prova, nós temos um nome que temos, combina FMA, Gaming Control Board, junto com a obra. Que meta está? Bom dia, obrigado pela invitação. Nós temos um Gaming Control Board, junto com FMA, nossa FMA, Fundação Manéjo para Adicção, que são responsáveis, são profissionais, que são ofensas e adicções com vocês. Nós estamos responsáveis para o povo de Corsão, para todos eles, que estão tomando como bambiça, uma divertição de ir para um casino, para nos avisar, informar, para não ser responsáveis. Então, em quadro, nós atendemos a obra de Bosquiri, que está vai, que saqueu, e nós, junto com a FMA, nós fazemos a cabeça junto para nós produziremos a raça e a obra para o povo de Corsão, ademais, com a nossa área, não tem também um curso educativo, um leito, que está saindo. ok, você está a acercar a FMA? Sim, então, com a CK, contanos. o game control board, a tomar nota de obra que está passando, Então, a gente tem uma problemática para competir com ela. Ela nos pede depois para fazer uma impressão de obra, para fazer algo que a gente vê como um projeto potencial para passar na comunidade completa, de maneira que a gente possa ser mais informativo, preventivo, fazer um pouco mais reflexão tocante e problemática. Então, a gente vai de acordo com isso. A gente vai fazer uma adaptação com a nossa visão. A gente vai fazer uma mudança e problemática é muito difícil, mas também vai dar uma abordagem para o nosso projeto. Então, no quadro desse nosso junto, então, nós temos uma apresentação para estudantes, diferentes escolas, mas tem cerca de 500 ou mais para assistir a obra. Sem a dizer, nós temos um feedback positivo de nós. Então, para o nosso dia, nós temos três apresentações mais. Escuta, arriba já sabra, nove de anoche. Já luna, já domingo. Já domingo. Já sonora de maíta. Já domingo, oito de anoche novamente. Ok, extremamente. Interessante. Então, o que presta? Presta R$ 27,50. Botanha Carte na mesa encaminada. Botanha Carte na 348 mil. Então, se sobra, na porta. Botanha Carte na 358 mil. É protagonista. Conta-nos. De que se trata? Vai vir a caeta. A ver, sim. Bom, é obra também, obra de uma família, uma família. Uma pessoa, uma adicção. Ok. Então, é obra que é uma família. Vai vir a caeta. Sai o outro. Mas, agora, tem essa pensada para estar em dobro, sentindo, para estar inteiramente algo outro. Isso significa que vai vir a caeta. É adicção. Que é menos saque a ufa. É adicção. Ahhhh. Porque você é uma família. Vai vir a caeta. Sai o outro. Ok. Ok. Que bom. Conta-me agora. A minha mãe é uma mãe que está adicção para a caeta. Então, a minha mãe está adicção para o bebê. Você está em bosque? Não. Você está... Amigo de a caeta. Amigo de bosque. Amigo de bosque. Ok. Que é obra. Então, também, eu moro de 16 anos, que não está na escola. Mas, eu tinha a cabeça de 50 caia, que não está na escola. Que é uma pessoa adicção para a caeta. Não está na escola. Então, também, eu tinha um homem de 18 anos, que também não está na escola. Porque a minha mãe está na escola. É uma pessoa adicção. Isso sim. Então, você imagina-me, sim, que é algo humorístico, mas ela está insulação. Sim. É algo humorístico, mas, no final, tem seu mensagem para o povo. Porque você passa diariamente de roupa e família, todo mundo. Então, você olha isso. E você está na escola. Ok. Muito interessante, que eu me interagirei como protagonista. Câmara está na boa disposição. Então, eu invito ao Pueblo de Corçó. Ok. Eu invito ao Pueblo de Corçó. Sim. Nós só vamos ter três funções. Que está já sabendo, agora é novo. Já domingo, nós temos um função. Cheço no ordem, ainda é especial para eles. Na uma missa, quando você não pode sair de casa à noite. O que é isso? Você vai sair de missa, vai fazer funções. Então, também, nós temos um 8 horas da noite na zona cultural, antes da luna. Sim. A carta está obtendida na Bibi. Manela Bissa, Cava. Manela Bissa, Cava. Vira a 23 horas da noite, começa a caminhar. Ou está mais por aí, na zona cultural. Ok. Sumamente interessante. Eu amo ver a manecuada aqui. Essa zona é algo verdade. Muito legal. Mas com seu mensagem, para nós, para nós, para nós. Uma hora. Muito obrigado para a sua presença, perto de nós. É um bom. 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 Muito obrigado. Nós sempre temos um bom para vocês. tanto, nós temos um bom para vocês, mas com a gente. Agora eu não estou a ver, mas a importância deles. Não estou a ver. E não estou a ver. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 outorna. Nostra vai com um corte publicitário, ora não está back. Nostra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com a televisão diretta. Nostra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com a televisão diretta. Nostra mais com a televisão diretta. Nostra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com a televisão diretta. Nostra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com a televisão diretta. Nostra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com a televisão diretta. Nostra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com a televisão diretta. Nostra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com a televisão diretta. Nostra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com a televisão diretta. Nostra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com a televisão diretta. Nostra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com a televisão diretta. Nostra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com a televisão diretta. e tu vai informar junto com a televisão diretta. Nostra mais pavos de Mercei e o Nastra mais pavos de Mercei e tu vai informar junto com o dia e o dia e o dia e o dia. A parte de limpeza tem parte de limpeza interna com a televisão diretta. está oferecendo. Agora aqui, não se quer dizer embelleza, a sua Beauty Lashes também tem algo para contar. Vamos ver. Qual o cabelo é portado? Um tico seco, um cabelo de cera, mara, ou um produto para a luz e brumada dentro do cabelo? Até nós aqui. Passe e comprova para o mês. Não se tem algum produto qual é o que é muito bom e recomendável a Itália Valide. O que vocês não conhecem a Itália Valide, mas é um produto muito bom para nós mocharmos. E também tem um tipo de textura que nós mocharmos. Também nós temos o produto At One. Se está um produto novo, como eu vou aqui, com a drença nos torna Beauty Lashes. O produto aqui tem. Aloe vera dentro é um língua completa. É traje de extracto, mineral, organ oil e marocan oil. O que podemos usar na Hopi Soft também. Também nós temos várias outras opções para que eu vou usar a textura do cabelo. Agora, quando temos um língua que pode usar a elite que são as principais aافia com a drença. O produto HAPI a minha vida, 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 depois passar por mês e comprovar isso aqui. Depois está evidentemente a nossa vida, a minha mãe, para passar e comprovar por mês. A nossa situação é de novo para a Santa Maria, ou na luz de tráfico, diante da Mestra Santa Maria, vou lá para a minha vida, para ver nosso lugar grande e não. Passar e comprovar esse dia para o mês. Nos horários não estão de novo para o dia de noite, e já domingo está abrindo de novo para o dia de noite, o número de telefone é 869-3966. Nos guarda-se. A minha vida, eu gostaria de fazer o produto de Beautylicious. A minha vida, eu gostaria de fazer o produto de Beautylicious. A minha vida, eu gostaria de fazer isso muito, muito bem. A minha vida, eu tenho um cabelo bonitinho. Agora que a nossa mãe passa um rato, é que a R.A.S.E.R.A.S.E.R.A.S.E. Você tem o nosso tempo? R.A.S.E.R.A.S.E.R.A.S.E.R.A.S.E.R.A.S.E.S. R.A.S.E.R.A.S.E.R.A.S.E.R.A.S.E.R.A.S.E.O. A gente não sabe o que a gente tem, a gente tem atenção, a gente tem que fazer uma coisa de coquetel. Porque não é só um coquetel para dar maçã, mas a gente tem algum tempo de coquetel. Para começar, o importante é que o coquetel não é uma gala, que é uma assina formal, mas só para que a gente tenha um pouco mais interessante. Por exemplo, se você começar, você começa facilmente a usar um bat de color, um chinês, um bat de bloco, um bat de verde. Não, mas a gente tem que ser um bat de verde. Correio. Sim, se você passar para 30 a 100m de galo, você vai começar para 30 a 100m de galo. Então, é uma ótima etapa para mostrar, não sei se você tiver uma opção de coquetel, você vai usar um bat de larga no seu coquetel. Comparado com a uma gala, a bat de puxinha, a bat de larga, e o bat de larga... E você pode comprar vários bat de larga. Mas você pergunta se você quiser, se você quiser. Se você quiser fazer uma bat de ropa, se você quiser, se você quiser. Você vai comprar um bat de gala diferente do outro? Sim, se virar um bat de ropa. Porém, a gente tem várias opções de cocteel. Com um pouco mais relaxado, com uma parte de pantalão, um pouco mais arriba, um pouco mais verde. Também, depende de que tipo de cocteel você vai, você pode usar cocteel na beach, você pode mesclar com jeans. Também, você pode usar de uma maneira diferente, com quase uma maneira de sair de trabalho, mas um pouco mais direto, só quando você vai e vente com o botinho. Eu gosto assim, se você está torta para o nebo, você pode usar o holandês reclito, não? Mas você pode usar o cocteel, o resto é muito bonito, mas você pode usar uma camisa de roupa. Mas se você quiser, você pode usar uma opção de dama, segura, segura, segura. Correto. Uma outra opção que nós temos, por exemplo, é usar uma camisa de vestes. Você pode usar uma camisa de vestes, você pode usar uma pessoa de roupa embaixo, você pode usar calor. E aí, você pode usar uma opção elegante, você pode usar uma camisa de vestes e bastante legal. Por exemplo, você pode usar um evento de roupa embaixo. Outro tipo de roupa embaixo, que é interessante, você pode usar uma camisa de vestes de super gala, por exemplo, uma camisa blanca de set de gala. Você pode usar uma camisa de vestes, um pantalão, você pode criar outra dimensão. Isso é algo mais confortável. Outro aqui é um gala de gala mas não é um chifre, um galeiro para usar uma camisa branca simples, uma camisa preta, também com um pantalão, você pode usar um monte de coisa que você usa em casa. Se você pode usar o teu pib, você pode usar um abraço para você ter uma vida, mas você pode usar uma diferença. Você pode usar um pouco para você usar algo bem feito. interessante é o que há a botinha aqui o que você quer que o coqueiro? sim, eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer quando você gosta de fazer um coqueiro você gosta de fazer um coqueiro e é muito bom, você não sabe? você sabe que é um dinossal, um tipo de oversized e eu não sei colocar em breves você pode fazer um tipo de coisa que você pode fazer um tipo de coisa e hoje eu vi um Gremi latino Então, como eu não encontrei... Ai, me dizia que minha boca não me lembra, mas eu não me lembro, ela me apresentava na... José... José Boas? Anyway, então tinha um lado de lá, não sei a larga, com esse bato e aqui ficava um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Eu não sei se eu não acorçava essa clave aí, mas sumamente, um pouco. Ok, obrigada, obrigada pelo meu tempo, foi um bom dia. Então, eu tenho um coquetel dress aqui, mas eu tenho um... É um suave blusa, né? Então, a trobe, não depende da idade, depende de que ocasião, vou vestir com top boy, já, mas está a ribaço mês, para, já, de razãoável, e a trobe de taia na waga e manga. Está bonita, me gusta, e a blusa aqui, oh, oh. Vou vestir com uma medalha com pantalão flor, já? Então, vai deixar bem, né? Então, para já, vou vestir com a blanca, vou vestir com a sai, vou vestir com a short, depende, com a bota, senti-o bom. Minha maquiagem, ah, é, estava na mão de Lucien, 58, 37, 52 minutos. Ah, vou picar só esse maqui, só não, para o Lucien, a pepop, a minha cara, para mim, então, Haidei Colina, a sorra, ah, é, para nós, tem bonita unha, na trobe, ela dá-lhe um, vamos lá, punta, style, para mim, com os glitters, não, bonita, nós está tentando, fim de ano, que eu encosto, não, comecei, vira, bling, bling, reba, bo, unha, nan, tabe, Haidei Colina, aena, bentawech, 2, 6. Virginia Colors, que participa na botanbe, coa comecei a preparar a cabo, bo, ferv bocas, um galão de ferv de colopas, solamente 50 florin, corre, vai, ah, é 7 de, não, ah, é 7 de dezembro, vai, na sora, na Virginia Colors, Roosevelt, é, buscamos pintura, não, 50 florin, bom, um galão, bom, agora, ferv bocas, me dê gêneram, agora, se não estive, um feliz fim de semana para você, acorda se o trem de feliz, então, quinta mensagem de todo dia, papi, arriba bom mês, bom, tchau, deixa a razón que Deus se puder, adiós. E na vida diariamente, coa alegria, e na vida ilanta, poa autoestima, coa energia, ata mercei, mas brillante coa nunca, mercei, 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 ta educar, mercei, 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 mercei,